Compadre e comadre, na receita de hoje da primeira matéria do Zanatta, como nós prometemos, é a carne louca. Essa é uma carne, não sei se vocês lembram, o pessoal mais antigo, os casamentos antigos que faziam, que servia pão com carne moída. Então muitas famílias italianas e europeus faziam casamento e em vez de usar carne moída, usava a carne louca no meio do pão. Essa vale a pena, gente. Acompanhe-nos agora nessa grande receita. Os ingredientes da carne louca são os seguintes, um quilo de músculo picado grande, sal a gosto. Para um quilo de músculo nós vamos usar três caldos de carne, vamos usar um pimentão grande vermelho e um pimentão grande verde. Sempre lembrando que nós já fizemos aquele processo para melhorar a digestão do pimentão. Quatro dentes de alho picados bem pequenos, uma cabeça e meia de cebola grande picada em um centímetro mais ou menos. Dois molhos de tomate já prontos, uma colher de margarina e azeite de oliva extra virgem. Beleza, gente? Então vamos montar nossa carne louca. Primeiro passo, então, um quilo de músculo colocamos na panela de pressão. O músculo é uma carne muito dura, então nós vamos ter que deixar ela bem molinha, porque nós vamos desfiar essa carne. Coloquei o músculo na panela. Cobri de água ele por inteiro. Agora eu vou colocar três tabletes de caldo de carne na água juntamente com o músculo, para cozinhar junto com o músculo. Beleza? E agora, fogo na panela de pressão. Mais ou menos em torno de uns 40 minutos de fervura na panela de pressão. Já é passado mais ou menos 40 minutos, né? Vamos abrir nossa panela de pressão. A compressão aqui está bem macio, está vendo? Ó, esfarelando, né? Então esse aqui é o ponto que nós vamos utilizar dele, está certo? Você vai pegar uma vasilha qualquer, pegar uma peneirinha, né? Você vai escorrer o músculo na peneira, para você reservar o próprio caldo que ele foi cozido, tá? Então vamos desfiar o nosso músculo. Mete a mão e vai esfarelar o bicho, ó. Olha, com macio esse músculo, que coisa mais linda. João Carlos, eu vou tirar você da tua dieta, João Carlos. Gente, então agora esquecendo o nosso músculo, tá? Uma panela à parte agora, nós vamos colocar lá, tá? Uma colher de sopa, mais ou menos, de margarina. Colocamos aqui. Duas colheres de sopa também, de azeite extra-vixe. E agora o que vamos fazer? Nós vamos refogar o nosso alho e a nossa cebola, tá? Já vai entrar o alho e a nossa cebola, beleza? Então nós vamos entrar com os nossos pimentões, tá? O verde e o vermelho. E agora misturamos aqui, ó, tudo, até o pimentão dar uma murchadinha, tá? Não pode deixar muito tempo também não. Então vamos lá, vamos acrescentar o músculo agora aqui dentro. Acrescentamos o nosso músculo. Dá uma rechida no músculo. E o que vem agora? O nosso molho pão de tomate, tá? Vamos refogar um pouquinho. Deixa aqui uns 5 minutinhos refogando, né? O molho apurado junto com o músculo, né? O molho de tomate. E aí logo após isso aqui, entramos com o quê? Entramos com a própria água que você cozinhou o músculo. Então tá aqui, ó. Mexendo um pouquinho. Agora vamos esperar o bichinho ferver e o molho dar uma engrossadinha, tá? Então agora é o seguinte, ó, 5 minutinhos de fervura e está pronta a nossa carne louca pra gente comer, tá? Bom, gente, agora chegou a hora da gente ter que gostar essa delícia, essa maravilha, tá? Inclusive o apresentador do povo João Carlos vai meter o peixe nessa receita. E juntamente com o meu pai, doutor Zanatta, e me digo mais, que é uma pessoa muito especial na minha vida, então não tem aquele negocinho no aniversário assim, ó, pra quem será o primeiro peda do bolo? É pro meu pai, tá certo? Então vamos lá, gente, ó. Agora temos o nosso pãozinho, no nosso caso é o francês, tá certo? Vamos abrir o bichinho aqui, tá? E agora vamos colocar a nossa carne louca. Saduíche de carne louca. Pronto. Finalizada a nossa receita. Muito bom. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado e até na próxima culinária Mateus Zanatta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho